Olha só galera, esse meu funcionário como é forgado, olha pra aqui. E aí cara, tá tudo bem aí? Em vez de tá trabalhando, tá deitadinho na boa, hein? Porra, escolheu um lugar bom pra dormir, hein doido? Tá trabalhado, em vez de tá aí deitado, hein? Olha aí o serviço aí cara, a máquina tem vontade pra consertar e você é deitado. Ah, pare rapaz, não é hora que você tá dormindo.